Every single day, I'm gone, baby Oi, anjinho de luz Já tem na costa, tá? K2 Brinca, funk Ei, JF, não sou mais um, hein? Quero, quero ver geral fazendo esse movimento Que a Thayna lançou e a gente tem momentos Quero, quero ver geral fazer esse movimento Que o candor lançou e a gente tem momentos Misturando o brega, funk e o reggaeton, reggaeton Quero ver tu segurar esse som, esse som Misturando o brega, funk e reggaeton, reggaeton Quero ver se segurar nesse som, nesse som Sem coisa de bumbum, sem coisa de caixada, sem coisa de bumbum Se coça de bumbum, se coça de caixada Se coça de bumbum, se coça de caixada Sequência de caixada Sequência de gaixada Sequência de gaixada Vai!